Nesse vídeo iremos falar sobre aquilo que vocês gostam galera, aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter. Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Hoje nós iremos falar sobre o Banco Inter, né galera? O Banco Inter que no final do mês de janeiro aumentou o limite de muitos dos seus clientes. Não digo em massa, né galera? Mas muitas e muitas pessoas tiveram aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter, tá bom? Então, deixa aqui abaixo o seu like se isso te interessar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, quero saber se também você foi um desses que teve aumento de limite aí no cartão de crédito do Banco Inter ou se você recebeu o limite agora, ok? Comenta aqui abaixo para fortalecer a nossa comunidade. É pessoal, nessa reta final de janeiro aí de 2022, o Banco Inter aprovou muitas pessoas e também aumentou o limite do cartão de muitos dos seus clientes, né? E eu também, pessoal, consegui um aumento de limite aqui no meu cartão de crédito, tá bom? E vou compartilhar com vocês agora, né? Como vocês podem ver aqui, estou no meu Gmail, né? E aqui tem a seguinte mensagem. Aumentamos o limite do seu cartão de crédito. Você pediu e nós te ouvimos. Aumentamos o limite do seu cartão para R$1.700, né pessoal? Na verdade, galera, eu não pedi, né? Foi um aumento automático. É porque eu utilizo bastante o meu cartão, né? E agora é com quase três meses, né galera? Recebi aí mais um aumento de limite nesse cartão de crédito. E já já vou te mostrar no aplicativo como está ajustando o limite, tá bom? Aqui abaixo ele fala. Aqui no Inter é assim. Quanto mais você aproveita, mais nós reconhecemos e valorizamos a sua experiência. Afinal, tudo que a gente faz é pensando em como você pode aproveitar cada vez mais as vantagens que só o Inter te dá. Bom pessoal, vou estar entrando aqui agora no meu aplicativo do Inter e vou mostrar para vocês o meu limite e também vou te mostrar como está ajustando esse limite, ok? Após estar logado aí nesse aplicativo do Banco Inter, você vai clicar na opção cartões. Em seguida, você vai dar um toque aqui na opção limite. E aí pessoal, você vai vir aqui na opção ajustar limite, né? Vocês podem ver que tem R$2.300,00. Vou dar um toque aqui em ajustar limite. E aqui pessoal, você vai clicar nessa setinha laranja e vai rodar até o final. Olha aí galera, R$3.000,00 de limite no cartão do Banco Inter. Bom galera, realmente tem disponível R$700,00 nesse cartão. E após aí, esses quase três meses, o Banco Inter decidiu estar aumentando o meu limite. E aqui vou vir em ajustar limite. E muitos clientes pessoal, também conseguiram esse aumento de limite no cartão do Banco Inter Após dois anos, né? Tem pessoas aí que estavam com um bom tempo sem receber limite no cartão, né? Muitos até mesmo já jogaram o cartão na gaveta. Mas dessa vez, o Banco Inter decidiu aumentar o limite de muitos dos clientes. E agora eu quero saber de vocês, mais uma vez, Se vocês também foram felizados aí com esse aumento de limite no cartão, tá bom galera? Comentem aqui abaixo para todos da nossa comunidade ficar sabendo aí como foi esse aumento, tá bom? Você gostou do aumento? Foi um limite bom? Comente aqui também, tá bom? Forte abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!